Olha, já a terceira etapa da imunização contra a Covid terminou ontem em Serrana e mais da metade da população foi vacinada. Esse trabalho inédito já está mostrando resultados, inclusive os detalhes você vê agora... Pois não, chefa? Reportagem tá no ponto? É isso? Ah, daqui a pouquinho. Tá, então segura aí. Já, já, eu vou falar de Serrana pra você, mostrar os detalhes dessa vacinação e você vê a diferença. Você vê a diferença de Serrana. Eu vou falar pra vocês o seguinte, né? Você tá vendo que Serrana já passa dos 63% de vacinados nesse público-alvo. E é isso que a gente quer falar no país inteiro. Mas, infelizmente, Serrana faz parte aí, né, desse estudo e o Butantan que eu vou contar daqui a pouquinho. E olha, daqui a pouquinho também acontece uma coletiva no Palácio dos Bandeirantes em São Paulo e o governador João Dória deve anunciar uma nova faixa etária para vacinação. É isso mesmo. Apesar de não estarmos conseguindo aí abranger o público de 77 anos ou mais, o governador João Dória vai abrir mais uma faixa de vacinação. Abriu uma coisa, falta vacina, né? Mas, enfim, daqui a pouquinho a gente vai contar detalhes pra vocês. Estamos de olho, tá? Estamos de olho aí nessa coletiva do Dória em São Paulo. Começar a falar lá, a gente mostra aqui pra vocês. Tá no ponto da reportagem? Vamos agora, então, até Serrana acompanhar esse estudo, essa vacinação em massa, que lá já passa dos 63%. Balanço! Domingo é dia de feira em Serrana, o único município do Brasil que toda a população pode tomar a vacina contra a Covid-19. A cidade participa de um projeto do Instituto Butantan que prevê a vacinação em massa. A gente foi privilegiado, eu falo, né? Serrana foi uma cidade privilegiada com a chegada da vacina aqui primeiro. Eu sempre acreditei, né, que era uma coisa que ia ser boa pra nós, né? Eu só não esperava tomar agora, né? Mas já que veio, né? Que veio na hora certa, né? A pesquisa começou no dia 16 de fevereiro e mais de 15 mil pessoas já foram vacinadas, o que corresponde a 51,2% da população. O que chama a atenção é que as contaminações e mortes pela Covid-19 começaram a cair. Em janeiro, foram registrados 706 contaminados e 4 mortes. Em fevereiro, o número caiu para 484 e duas mortes. E até agora, em março, são 14 infectados e uma morte. O problema é que essa queda nos números causa um excesso de confiança. Não tá usando a máscara por quê, hein? Porque eu vim pegar o salgato para a minha mulher. Já tomou a primeira dose? Já. Serrana tem 45 mil habitantes e foi escolhida para a pesquisa por causa da contaminação, que chegou a ser a mais alta do estado de São Paulo. O estudo inédito no mundo quer saber se a vacinação de uma cidade é efetiva no controle da pandemia. O resultado deve ser divulgado em maio. O Instituto Butantan quer vacinar 30 mil pessoas, mas tem gente que não quer tomar a vacina. Já tomou a primeira dose da vacina? Ainda não. Por quê? Vamos estar esperando mais um pouquinho. Tá ainda preocupado? Não, é pessoal mesmo. Mas a minha família toda tomou e lá em casa tá todo mundo tomando. Os que não tomou ainda vai tomar. Eu ainda posso tomar ainda, mas é uma coisa particular mesmo, pessoal. A terceira etapa da imunização terminou neste domingo. Mais de 6 mil pessoas foram vacinadas. Tô feliz, foi rápido, bem atendido, graças a Deus. Tá sem reclamação. Já agendou a segunda dose? Já. Bom demais. Bem atendido, é ótima qualidade. O pessoal atende a gente com bastante carinho. E pra que a gente possa combater esse vírus aí, que tá deixando muitas famílias tristes, entendeu? A quarta etapa começa nesta quarta-feira e vai até o próximo domingo. Depois, os moradores vão receber a segunda dose. A gente tava esperando essa vacina já há muito tempo, né? Durante que saiu, a gente disse que ia sair, né? A gente ficou aguardando. Graças a Deus, agora chegou. Esperar agora a segunda dose. Com certeza. Vai tomar também. Opa! Se Deus quiser. Uns não querendo, outros agradecendo a Deus porque estão tomando. Tem gente brigando na fila pra tomar. Enfim, a gente vai acompanhando todos os detalhes da vacinação também nesse estudo, hein? Serrana do Butantan. O Butantan.